Rafa Kalimann, outra jurada da atração, quis saber se não haveria o risco de um ataque de um animal ali na água, como piranhas que mataram o Levi na novela. Ele disse o seguinte, abre aspas novamente. Não, não, sem corte não dá medo, os bichos respeitam a gente, a gente chega, a gente pede licença. Mas esse lugar tem isso, é isso, é o pôr do sol mais lindo que eu já vi, é o nascimento do sol mais incrível. Completando sobre a frequência de banho pelado, ele disse o seguinte, abre aspas. Ah, todo dia. Todo dia dá vontade, você vê aquela natureza, você vê os bichos tudo pelado, eu só vejo bicho, eu não tenho calçadão, não tem gente não. Conclusão, não tem ninguém olhando a gente, tira a roupa e se embora pro Rio.